Saudações a todos, meu nome é Alain Tengad, esse é o Resenho Oculta, e hoje nós vamos falar sobre Gateways Through Stone and Circle. O livro foi publicado pela editora Nephilim Press no ano de 2013, com 170 páginas, divididas em cerca de 8 capítulos, e seu autor é Ashen Shasan. Esse livro surge a partir da reunião de um grupo de magistas, do experimento de um grupo de magistas, que decidem então trabalhar com o livro que foi resenhado aqui no número anterior, que é esse livro aqui, O Magos, do Franz Barrett. Esses indivíduos pegaram um capítulo específico, que eu cito inclusive nessa resenha, que é o capítulo atribuído a Tritemius de Spahnheim, que é A Arte de Atrair Espíritos para Dentro de Cristais, e esses indivíduos resolvem trabalhar em conjunto com esse sistema, para então produzir saúde e abundância na vida de todos os envolvidos ali no experimento. Então a partir de todo esse trabalho, de todo esse contato, de toda essa comunicação entre esses indivíduos, esse indivíduo aqui, o Ashen Shasan, ele então produziu esse trabalho, que é um trabalho de introdução à prática para essa arte. A introdução que eu me refiro aqui é no sentido de que o livro serve como base para todos aqueles iniciantes, e ele é um livro praticamente independente, no sentido de que, apesar dele ser baseado no livro Magos, e no capítulo contido no livro Magos, você não precisa necessariamente ter o livro do Barrett, ou seja, o Magos, para entender como funciona o sistema e trabalhar com ele, porque esse livro do Ashen, ele é praticamente autossuficiente, no sentido de que ele vai te dar todas as instruções necessárias para a execução desse sistema. Então talvez seja interessante que você assista o vídeo anterior antes, para tentar entender toda essa contextualização de onde o livro surge, mas não é uma obrigatoriedade, ou seja, fica como opção. Esse vídeo, apesar de baseado no livro anterior, ele é totalmente independente. Então fica a seu critério. Ainda na introdução, o Ashen, ele deixa claro que ele não se coloca como o único porta-voz do sistema, da arte de atrair espíritos para delas cristais, ou seja, ele publica esse livro apenas como referencial das coisas que ele fez, dos métodos que ele seguiu, e das ferramentas que ele construiu, e etc., de tudo aquilo que deu certo para ele. Ele também ressalta que ele seguiu ao máximo, ou tentou seguir ao máximo, o método tradicional que é descrito no livro do Barrett. Ou seja, ele evitou qualquer tipo de modernização ou adaptação que substituísse as descrições originais. O que isso quer dizer? Que tudo aquilo que estava descrito originalmente, ou 99% das coisas que estão descritas no original, ele replicou e trouxe então para a prática dele nos dias atuais. Houveram alguns elementos que ele acrescentou, porque não eram descritos ou não estavam muito claros na descrição do sistema original, ou seja, foram complementos, não foram necessariamente substituições. De uma maneira geral, ele seguiu à risca o que o sistema original diz. Bom, no primeiro capítulo ele vem falando sobre o método que ele segue para a execução de ritual, basicamente. Então ele vem falando que ele lê e relê o ritual mais uma vez antes de executá-lo, para de fato internalizar toda aquela prática. E que ele então só inicia o ritual, qualquer ritual que seja, quando ele é capaz de visualizar todo o passo a passo daquilo. E ele traz também um apontamento aqui interessante. Ele fala assim, na primeira página. Por muitas vezes tem ouvido magistas modernos queixarem-se sobre o que é mais confortável ou compatível para eles em relação à condução dos experimentos congrimórdios. Em relação ao aprendizado de qualquer arte ou prática, é melhor que você esvazie sua xícara e não pressuponha nada. Esta é uma atitude de importância para que não se perca nenhum elemento crucial que a arte contenha. Na prática de evocação de espíritos, não há espaço para frivolidade ou atalhos se sua esperança for de fato a de obter sucesso. Cada parte do ritual, cada peça do equipamento, toda invocação é parte de um todo e tem um propósito específico. Então, o que ele já começa ressaltando isso? Na questão da divisão que nós temos hoje, né? Divisão entre aspas, mas uma questão de ideologia ou de comportamento dentro do contexto mágico em relação à opinião de alguns de facilitar ou seguir os manuais ritualísticos à risca. Então, muitas pessoas, o que elas vão fazer? Elas vão simplesmente começar a adaptar esses sistemas ao seu bel prazer, não vão seguir aquilo ali conforme estava descrito e etc. Eu já falei até sobre isso aqui no vídeo anterior, mas ele vai citar esse tipo de comportamento em vários momentos do livro. Então, no que tange a questão ideológica, digamos assim, porque o livro é bem prático, ele não vai se prender tanto a toda essa questão filosófica, essas discussões filosóficas ou muito místicas, etc. Mas ele vai bater nessa tecla da necessidade de seguir realmente o método tradicional, porque cortar isso, lapidar essa tradicionalidade, seria uma maneira de tirar elementos que compõem o todo da experiência. Então, no decorrer desse vídeo, a gente vai tratar desses apontamentos que ele faz mais de uma vez. Bom, em seguida ele vem trazendo uma biografia de Tritemius, os livros que Tritemius escreveu, e vem trazendo aquela discussão lá se Tritemius de fato teria escrito o sistema, ou se na verdade foi o Barrett que escreveu esse sistema e atribuiu esse sistema ao Tritemius e etc. No capítulo 2, que ele chama The Magician's Use of Magic, na página 9, ele fala assim, A manipulação de padrões simbólicos de numerosas vertentes, frequências e poderes elevados exige uma mente privilegiada e disciplinada. Tudo isso precisa ser trazido a um foco único para manifestar o objeto desejado a um resultado presente. Dedicação e perseverança para enxergar atos mágicos para além da conclusão exige um ato de suprema vontade. Nada no ritual mágico deveria ser feito de forma mundana ou com falta de reverência pelo simbolismo do ritual. Embora o entendimento cresça com as experiências bem-sucedidas, nunca considere que você está acima das prescrições do rito. Pouco sucesso deverá ser esperado ao se praticar magia sem uma verdadeira observação de cada um destes componentes. Então o que ele está ressaltando aqui, né? Ele dá prosseguimento então àquela ideia que é tratada no capítulo anterior, que é o quê? Essa questão das pessoas terem essa ideia atualmente de tentar manipular o sistema, extrair elementos, etc., porque muitas vezes consideram que esses elementos são substituíveis ou são passíveis de serem excluídos e etc. Aí é o que ele ressalta. Embora o entendimento cresça com as experiências bem-sucedidas, nunca considere que você está acima das prescrições do rito. Por quê? Porque isso pode ser uma manifestação do seu baixo ego, né? Digamos assim, você está muitas vezes desenvolvendo, exercendo ali uma preguiça, afirmando uma fraqueza frente ao desafio de encarar aquilo conforme aquilo é prescrito. Aí você adapta, é como na academia. Quem já teve a experiência de malhar e tudo, sabe que, por exemplo, quando você vai malhar bíceps, você tem que estender o braço na hora do exercício. Por quê? Senão você, o músculo, o bíceps, ele fica reduzido. Ele não tem a extensão necessária, ele não alcança a extensão necessária quando dá prática do exercício. E aí ele fica limitado. Ou seja, na ânsia de executar o exercício com um peso maior e etc., ou mais rápido, o indivíduo não segue o procedimento conforme é prescrito. Que é o quê? De estender o braço com o peso e fazer aquilo a seu tempo. A sua maneira no sentido de que? Respeitando aquilo que o teu corpo aguenta. Mas seguindo ali a prescrição. Ou seja, se você não está aguentando aquele determinado peso, o que você faz? Você treina um pouco mais, você vai levar um pouquinho mais de tempo, mas você, com o tempo, vai conseguir alcançar aquele determinado objetivo. Que é o quê? Pegar um peso maior e estender o braço. Se você começa a manipular isso, a querer criar atalhos, o que acontece? Você vai pegar o peso maior, mas você não vai dominar o exercício. E além de não dominar o exercício, o que você vai fazer? Você vai prejudicar o teu músculo. Por quê? Você vai limitar ele. Então você não vai ter a extensão que ele deveria ter. E aí fica aquela coisa horrorosa, fica aquela bolinha assim no braço. Quem já passou por academia sabe do que eu estou falando. Algumas pessoas fazem isso e têm esse tipo de problema. Então é a mesma coisa. Não é porque você empreende num caminho mágico que você vai começar a querer criar atalhos para a execução da prática. Porque se você tem um objetivo X e os indivíduos mais experientes estão te dizendo que o caminho para alcançar aquele objetivo é assim, assim, assado. Então se eles estão falando isso é porque eles têm a experiência para dizer isso. Porque eles já passaram por aquele caminho. Além disso, ele ressalta ainda a importância de não tentar racionalizar o rito ou todo o contexto mágico. Porque muitas vezes dentro da ritualística, quando você está experienciando alguma sensação ou está vivendo algum momento mágico ali dentro daquele contexto, sempre quando a gente racionaliza, muitas vezes a gente traz para a matéria essa experiência. E quando a gente materializa isso, muitas vezes essa experiência é cortada. Então ele ressalta também essa questão de deixar fluir. Não se prender tanto a essa questão material e etc. E fica muito claro para mim, já no princípio, da forma como o Hashem escreve e a propriedade com que ele fala, a diferença notável que se percebe entre um ocultista, um magista prático e um indivíduo que seja apenas teórico. Ele fala com uma propriedade de todas as questões e ele dá detalhes sobre a prática mágica que ele exerceu e etc. E você não tem dúvidas, esse indivíduo realmente fala daquilo porque ele viveu aquilo. Então ele não é generalista, ele não é abstrato, ele é muito incisivo nas descrições dele, no sentido de dar detalhes sobre como tudo funciona e como tudo deve ser feito e muitas vezes as sensações e etc. Isso é uma coisa muito interessante, que independente da tua escolha em praticar esse sistema ou não, o livro para mim já vale a pena por causa disso. Porque ele vai te dar toda essa percepção, que é uma percepção que muitas vezes a gente não encontra comumente em outros livros, porque são livros mais teóricos, então são livros mais frios nesse sentido, não são tão intimistas como ele traz as experiências dele nesse livro. Nas páginas 10 e 11 ele fala assim Independentemente do que alguém considere ou tenha dito sobre esta arte, o que deveria ser entendido é que o propósito deste trabalho é a completa evocação e invocação de seres planetários à presença audiovisual. Isto se alcança através de métodos de um ritual e é uma conexão de sucessos com a entidade desejada. A comunicação ocorrerá de forma direta ou através de um vidente, catalisado pela cerimônia. Os resultados possíveis dos rituais são numerosos, mas podem incluir a obtenção do conhecimento, integração de virtudes arquetípicas ou a descoberta do oculto. Cada uma das inteligências planetárias tem algo único para oferecer e novas maneiras para direcionar as aptidões das esferas celestiais em si mesmo. Isto não quer dizer que todo anjo lhe beneficiará ou responderá da maneira que você queira. Normalmente, anjos nos desafiam a extirpar nossos padrões destrutivos e transcender limitações autoimpostas. Bom, então aqui a gente começa a falar sobre a questão do sistema em si, da prática, do que é a arte de atrair espíritos para dentro de cristais. Então eu vou dar uma visão geral rápida do que seja isso, para quem não assistiu o outro vídeo se posicionar sobre o que afinal de contas a gente está falando. Esse sistema consiste em, no magista, dentro de um círculo mágico, do lado de fora existe um objeto que contém no seu centro uma bola de cristal rodeada por um círculo de ouro, um anel de ouro. E o magista fica munido então da sua varinha e de dentro do círculo ele faz as evocações, etc., para em direção a essa bola de cristal. Lá no blog tem uma foto do próprio blog do Ashen de como é esse objeto. Bom, qual é então o objetivo disso? É de atrair espíritos planetários, que eles vão se referir como anjos ou arcanjos, para dentro desse cristal, para então haver a comunicação do magista para com esses anjos. Esse é um sistema basicamente teúrgico, praticamente místico. O que isso quer dizer? Que ele não é um sistema que vai te direcionar para pedidos de coisas e etc. Não é como, por exemplo, o pessoal está acostumado aí, recentemente, mais com essa coisa da Goésia, né? Além de ser um sistema totalmente diferenciado, porque nesse caso a gente está falando de anjos e não de demônios, o objetivo da Goésia em geral não é um contato, mas existe um objetivo de troca. Então você faz negociações ali com os demônios e etc., você recebe a determinada coisa e oferta algo em troca. Esse sistema de atrair anjos para dentro de cristais, ele é um sistema de comunicação. Então o magista, ele fica de dentro do círculo, munido com um livro, e nesse livro ele vai escrever perguntas, e a partir do momento que o anjo se manifeste, então essas respostas são anotadas nesse livro, que é um livro mágico, não é um livro qualquer. Então a gente vai falar desse livro também, mas é um livro especial no qual ele vai escrever essas respostas. Então assim, a ideia básica é essa, a invocação do anjo para dentro do cristal, o magista de dentro do círculo perguntando e anotando as respostas. E aí o que ele ressalta aqui, e a gente vai cair mais uma vez naquela questão lá da modernidade, etc., você vê que ele fala aqui, Ou seja, tem muitas pessoas que falam atualmente que, ah, não, os espíritos não são visíveis, etc., não são audíveis, etc. Não é isso que os grimórios tradicionais falam, e nem é isso que o Ashen, que é um praticante desse sistema, fala também. Os anjos, os espíritos, são visíveis e são audíveis. Ou seja, quando você está dando o ritual, você de fato vê o anjo, ou o espírito, como você chamar, dentro do cristal. E você ouve a comunicação. É lógico que isso pode variar. Pode ser que você não veja, mas o teu vidente veja, porque existe essa possibilidade. A gente vai tratar disso também, mas ele, por exemplo, ele diz que executou o trabalho várias vezes com o vidente dele. Então, muitas vezes, a gente pode entender que quem via era o vidente, não ele. Mas a ideia geral é que alguém há de ter essa comunicação direta, essa comunicação visual e auditiva. Aí ele vem falando da experiência que ele teve com Mikael, e da tolice que é considerar esses anjos seres humanoides, com aparência ariana, ou seja, loiros, etc., brancos, etc. Bom, sobre essa questão, eu acho que a Bíblia nos dá uma referência, ou referências nesse sentido. Primeiro lá na história de Ló, e depois lá no Apocalipse, né? Por quê? Quando você tem lá a história de Ló, e Sodoma, e Gomorra, e etc., você vê que os anjos, quando eles chegam na cidade, ninguém reconhece eles como anjos, né? As pessoas acham que eles são pessoas normais. E aí, querem lá fazer o que querem fazer lá. Então, assim, qual é o primeiro indicativo que isso nos dá? De que os anjos, então, teriam uma aparência humanoide. Mas, quando você vai ver, por exemplo, as descrições dos anjos no Apocalipse, etc., é uma coisa totalmente diferente, totalmente bizarra, né? Até, não sei quantos pares de asas, e pés de rodas, e cabeça de não sei o que, e língua de não sei o que lá. Bom, é lógico que as pessoas vão dizer que isso é simbólico, mas o que eu estou falando é o seguinte. A natureza desses seres é uma natureza moldável, ao menos em termos ocultistas esotéricos, né? Eles não têm essa aparência fixa que nós temos. Na verdade, nem nós, se você parar para pensar friamente, temos uma aparência tão fixa assim. Porque nós somos capazes de maquiar a nossa aparência, né? A gente pode vestir uma roupa, uma fantasia, etc. É lógico, a gente está na matéria, a gente usa de meios materiais para fazer isso. Então, se eles vivem num outro plano, eles usam de outro, outras substâncias, outro tipo de energia para se moldar. Então, não é tão difícil encarar a possibilidade de que os seres não tenham uma aparência fixa, que eles são mutáveis. E aí ele vem ressaltando isso. Tem um outro detalhe que ele cita também, que é sobre aquela coisa que eu já falei em mais de um vídeo aqui, sobre como funcionava a questão dos pergaminhos e dos grimoros na época medieval, na época da Idade Média, etc. Que isso era produzido por copistas, etc. Mais de uma mão faziam esses trabalhos. Que havia modificações, muitas vezes modificações acidentais, muitas vezes modificações intencionais, etc. E aí vem a questão, se muitas vezes esses indivíduos, quando copiavam lá, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Lemegeton. Aí está lá os demônios da Goésia. Aí o indivíduo que passou para o outro copiou o nome de forma errada. Como que então isso funcionava na época? Como que o demônio atendia ao chamado do Magista? Como que hoje a gente consegue fazer uma evocação, se o nome está errado, etc, etc. Bom, ele dá um exemplo e eu também concordo com esse exemplo que ele dá, porque eu vivi isso e acho que se encaixa perfeitamente aqui nessa questão. Que é o seguinte. Uma vez eu tinha marcado com um amigo de me encontrar com ele numa praça que tem aqui perto de casa. Essa região que tem essa praça, ela tem duas praças na verdade. Uma que fica mais próxima da minha casa e a outra fica um pouquinho depois, mas na mesma rua. E aí eu tinha marcado com ele na segunda praça. Bom, aí eu saí de casa e fui. E nisso que eu estou no meio do caminho, entre uma praça e outra, eu estou ouvindo alguém gritando um nome. Mas eu não identifiquei que era meu nome, então eu continuo andando. Mas aquela voz começou a me suar familiar. E aí minha mente começou a trabalhar em cima daquela voz que gritava insistentemente e etc. E aí eu pensei, caramba, eu acho que eu conheço essa voz. Mas eu continuei andando. E aí eu parei pra prestar atenção e a voz gritava Alan, Alan, Alan. E aí eu falei, caramba, Alan? Aí eu parei e olhei pra trás. E era o meu amigo. E qual foi o problema? Por que eu não tinha atendido a ele em princípio? Porque, justamente por causa disso, ele me chamava de Alan. E eu fui criado, a minha família inteira, todos os meus amigos da vida inteira sempre me chamaram de Alan. Então, você vê, tem uma diferença fonética aí. Recentemente que eu vim me acostumar com a ideia de me chamarem de Alan. Mas, inicialmente, dentro da minha família e dos meus amigos, as pessoas sempre me chamaram de Alan. O que nós podemos supor disso? É que esses seres, a gente está falando de inteligências. E é lógico que isso vai em contraponto ao que alguns vão dizer aí sobre a questão desses seres serem manifestações do nosso cérebro e etc. Bom, eu não concordo com isso. Acho que já ficou claro pra todo mundo que eu não sigo essa linha de pensamento. Pra mim, esses seres são seres independentes, são inteligências que vivem em outras esferas existenciais. São seres independentes a nós, seres humanos. E eles, por serem inteligências, terem inteligência, terem discernimento sobre as coisas, eles são capazes de aprender. Entre aspas. Então, se você chama uma determinada pessoa de um nome que não é exatamente o nome dela, ela vai se acostumar com a ideia de que você chama ela daquele jeito. É igual o caso de Jesus, por exemplo, que ele cita também. O nome de Jesus é Jesus em português. Aqui nós falamos Jesus, mas em inglês, por exemplo, é Jesus. E em outras línguas é falado de outra forma. E o original é ainda mais diferente. Então, isso significa que o ser não atende ao chamado. E se em termos humanos a gente consegue se adaptar, a gente consegue entender essas diferenciações, por que esses seres espirituais não entenderiam. E aí, bom, ele vem trazendo quatro pontos, então, ainda além desse caso, né? Pra explicar que ele defende a ideia de que apesar dessas modificações que se façam, que fossem intencionalmente ou acidentalmente, os indivíduos continuam conseguindo acessar esses seres justamente por eles serem inteligências. Bom, em seguida ele vem falando sobre os anjos, a manifestação dos anjos. Ele ressalda que independente da forma como eles se apresentem, eles sempre deixam uma sensação de bem-estar no local. Nunca de temor ou desespero. Aqui ele traz a imagem de Cassiel. Aqui algumas descrições de tabela. Aí vem aqui, né, o signo, o nome, os selos. Cassiel governa o sábado. Aí tem o nome dele em hebraico. Planeta, outros nomes. A pronúncia correta, Kass-a-el, etc. O espírito de Marte, né? Samael, que é Sam-a-el. Planeta Marte, governa na terça-feira, etc. A direção da invocação é o sul. Bom, e aí nessa parte ele vem descrevendo cada um dos sete anjos. Ou seja, é um anjo para cada dia da semana, né? De acordo lá com os planetas antigos, os sete planetas antigos. E aí a ideia é essa também. A ideia é o quê? Você trabalhar cada um desses anjos uma vez por dia. Então durante uma semana, durante a semana, você vai evocar cada um desses anjos e vai trabalhar com eles ali, estabelecendo esse contato de conversa, de perguntas e respostas, etc. Isso não quer dizer que dentro desse contexto também não haja possibilidade de você fazer pedidos, etc. Não é isso que eu estou falando não, tá? Tanto que inicialmente o objetivo deles era justamente trazer riqueza e saúde para todos com os espíritos jupiterianos. Mas o que eu estou falando é, você não vai ficar o tempo inteiro, a ideia, né? Provavelmente não é de você ficar o tempo inteiro pedindo coisas. Mas de ter um contato com esses seres. O capítulo 3 se chama Partners in Magic. E aí ele vem falando dessa questão da parceria que se pode ter na hora de praticar um ritual. Isso, para a maioria de nós nos dias atuais, é uma coisa meio estranha, né? Eu pelo menos tenho essa impressão. Eu não gosto muito da ideia, sinceramente falando. E eu prefiro praticar meus rituais sozinho. A não ser aqueles rituais que realmente são coletivos, etc. Não tem jeito. Mas isso é uma indicação que não é tão objetiva. Quando ela surge em alguns grimônios, em alguns pervameis, ela não é tão objetiva. Não se dá tantos detalhes sobre essa questão. Mas ela aparece ali muitas vezes de forma subjetiva. Ou seja, uma linha ou duas falando assim, olha, o seu scryer, o seu vidente, o seu médium, etc, etc. Faça assim com ele e blá blá blá. Mas dificilmente tem muitos detalhes sobre isso. Ele se propõe a desenvolver e, obviamente, como não tem muito material histórico sobre isso, né? Ao menos nos grimotes que eu vi. Ele então dá algumas sugestões aqui de como você pode encontrar o seu parceiro para o ritual. Aí ele sugere que mulheres podem ser ótimas para esse tipo de trabalho, né? E que elas são menos citadas ainda nesses lugares. Por quê? Primeiro porque elas poderiam ser acusadas e suspeitas de bruxaria. Então, vem se ver mais uma vez aí o quê? Aquela questão que a gente falou no outro vídeo da diferença entre o conceito de magia e o conceito de bruxaria. Hoje, para nós, bruxaria está inserida dentro do conjunto da magia. Mas naquele período lá, da Idade Média, etc., bruxaria era uma coisa, magia era outra. Porque magia estava ligada a Deus, segundo o conceito daqueles indivíduos. Bruxaria, então, era uma coisa ligada às mulheres e, muitas vezes, não só às mulheres, mas majoritariamente às mulheres, e ligada ao demônio, né? Então, bruxaria era o oposto de magia, em muitos casos, né? E aí ele ressalta isso, que elas não são citadas, né? Ou pouquíssimamente citadas por causa dessa questão, da possibilidade de serem acusadas de bruxaria. E que quem praticava e quem dominava o conhecimento eram, então, os homens. Por quê? Esses grimórios e esses pergaminhos e o acesso ao conhecimento estavam dentro dos conventos. E mulher não sabia ler e escrever. Muitas vezes homens também não, mas menos ainda as mulheres. Então, vem se ver que, muitas vezes, todo esse contexto fala majoritariamente de homens, por causa desse contexto histórico, oriundo ali da Idade Média e do Cristianismo e etc. Bom, ele cita também o uso da hipnose como método, né? Pra ser usado dentro do ritual. E dá alguns outros detalhes sobre essa questão. Aí o próximo capítulo chama, capítulo 4, Preparation for Scrying. Aí ele fala sobre a questão do sensacionalismo, né? Que a gente vê aí, tem um seriado que eu detesto, inclusive. Eu esqueci o nome aqui agora. Mas que trata dessa questão meio ocultista, né? E é super, uma coisa assim, super sensacionalista e etc. Ou, às vezes, o cara tá andando na rua, parece um demônio qualquer, assim. De repente, como se a coisa fosse assim. E, bom. E aí esse sensacionalismo, né? Que a TV produz, etc. Que a mídia produz em relação à questão mágica. Que muitas vezes faz com que as pessoas achem que gera... O aspecto negativo que isso gera é isso, né? Que as pessoas acham que vão chegar e vão sair tendo experiências aí de primeiro. Pode ser que sim? Pode. Não existe, até onde eu sei, nenhuma regra que impeça isso. Eu mesmo sou um exemplo de pessoa que primeiro tive experiências para depois começar a estudar sobre isso. Mas pode ser que não. Pode ser que você não tenha experiências de primeiro. Ou seja, a questão é, o que tem que estar em foco, o que tem que estar na tua ideia, é se você, de fato, tem interesse em enveredar nesse caminho. E se você tem interesse real para enveredar nesse caminho, significa que independente dos resultados iniciais que você tenha, você tem que perseverar. Então é isso que ele vem ressaltando nessa parte. Aí ele vem falando das bolas de cristal, espelhos, etc. E quais são os tipos mais adequados, ideais para o iniciante, etc. Até ele fala que você pode usar a bola de cristal preta, ou de cristal mesmo transparente, etc. E por aí vai. Em relação a essa questão da bola, tem uns meses já. Aqui perto de casa não. Fica numa outra região aqui do Rio. Tem uma loja gigantesca que vem de pedras. E aí eu fui lá. Fui lá para ver os preços, etc. Porque eu estava justamente procurando uma bola de cristal. Não era nem para trabalhar com esse sistema, para trabalhar com outro sistema que eu vou trazer no outro vídeo. E aí eu, quando cheguei lá, e é uma loja linda, porque é gigante, tem cristal de tudo quanto é tipo. Parece um shopping. Sendo que só de pedra, só de cristais. E aí eu fui lá ver as bolas de cristal. E tem umas bolinhas de cristal desse tamaninho assim. Tem umas maiores, até umas gigantonas. Bom, o primeiro ponto é que não encontrei nenhuma de cristal mesmo, cristal mineral, né? Que fosse limpa. No sentido de sem rachaduras. Nenhuma. Todas têm rachaduras. Eu nem sei se isso existe numa natureza. Um cristal que seja totalmente puro, isento de coisas dentro, ou de rachaduras, etc. Eu não sei. Ou eu não sei também se no processo de lapidação para transformar em bola, se eles acabam rachando. Mas lá não tem. Nesse local, pelo menos quando eu fui, não tinha. Além disso, uma bolinha desse tamanho assim. Era cerca de R$1.500. É. Então, assim... É complicado, né? E aí existem alternativas para isso, né? Porque é muito caro. Eu particularmente acho um valor muito alto, assim. Para quem tem, ok, né? Vale o investimento. Por um outro lado, tem esse detalhe, né? Ou seja, não é só uma questão do dinheiro. Existe a questão também de não ser puro. É puro no sentido de isento de rachaduras. É todo quebrado por dentro. Então, assim... Tem essa outra questão. Então, a alternativa é a questão do vidro. Existem bolas de vidro, mesmo, que são totalmente puras, totalmente limpas. E que podem ser usadas, então, para a prática. É o que ele vem falando aqui. Tudo da questão da adaptação, etc. Que nesse ponto é válido, justamente por causa dessa questão. Ele não cita a questão do dinheiro. Quem está citando a questão do valor sou eu. Ele cita a questão da pureza. Ele cita aí do fluido condensador, que, segundo ele, foi um termo popularizado por Bardom. E que foi estreita do Veritable Key of Solomon. Então, que é uma substância produzida com ervas, etc. Que você passa no espelho ou no cristal, etc. Para facilitar, então, essa visualização. E dá uma receita de incenso para ser usada em conjunto. Aí ele vem falando sobre a questão da mobília, né? Que pode ser de ótima ajuda você ter um banquinho dentro do círculo. Um armáriozinho para apoiar as coisas, etc. E fala mais uma vez dessa questão da ansiedade que muitos de nós ocidentais temos, né? E também, obviamente, o que é ocidental. Para a realização desses trabalhos. Ou seja, que a gente, às vezes, ignora esses detalhes menores, né? Na ânsia de obter resultado. Na verdade, acaba, às vezes, não obtendo tanto êxito. Por quê? Porque não foi meticuloso nisso. Estava mais preocupado com o fim do que com o começo. Bom, então, até agora, o que a gente falou? No capítulo 1, a gente falou... Ele veio tratando sobre essa questão da história, né? Basicamente. De como ali com o Tritérmios surge, ou com o Barat, etc. No capítulo 2, ele vem falando, de forma geral, sobre essa questão da magia e do magista, né? O objetivo do sistema e tudo o que é, então, atrair os anjos e tudo mais. No capítulo 3 e 4, ele vem falando sobre o Scryer, né? Que é o vidente lá, o médium, que pode trabalhar com você dentro desse sistema. Aí, no capítulo 5, é onde ele vem detalhando, então, o arsenal mágico. Que é onde ele vem tratando de cada um dos objetos, de como ele fez esses objetos. O uso que eles têm, né? A função de cada um deles dentro da prática. E aí, o primeiro que ele fala é a bola de cristal. E ele vê que entre a bola de cristal... Ele diz que entre a bola de cristal artificial e a bola de cristal mesmo, ele, depois que ele consagrou ambas e trabalhou com ambas, ele não viu diferença. Então, é aquilo que eu tinha falado antes, né? É a opção de cada um, nesse caso, escolher uma bola de cristal real ou uma bola de vidro, quem sabe? Depois ele fala, então, do disco de ouro que fica no entorno da bola de cristal. Ou seja, a gente vai montando, então, aqui o objeto mágico, né? A gente tem a bola de cristal. No entorno da bola de cristal, vem um disco de ouro ao qual ela fica presa ali no meio. Em seguida, a gente tem o pedestal de ébano, que é, então, a bola de cristal, o círculo de ouro e o pedestal aonde essas duas coisas ficam presas. Aqui, ó, tá o pedestal na frente e atrás. Ou seja, a bola de cristal ali no meio e o disco de ouro no entorno, que é aquela partezinha branca ali. E o pedestal é esse objeto preto. Esse objeto, o pedestal de ébano, ele fica sobre uma... o que eles chamam aqui de Holy Table, que é a mesa sagrada, que é esse objeto aqui. Então, o pedestal, ele fica sobre esse objeto. E aqui tá contido o nome dos anjos, o nome dos planetas, dos quatro ventos, dos reis das quatro direções e etc. Então, a configuração é essa aqui, ó. Esse é o formato que vai ficar o pedestal e a mesa sagrada, que é esse disco ali. Em seguida, tá aqui a configuração mais ou menos finalizada, que é o pedestal de ébano ou a Holy Table, que é a mesa sagrada, que é o disco, e as duas velas. Então, esse é mais um componente da prática. Então, a gente tá começando a visualizar como fica essa configuração na prática. Aí, em seguida, ele vem falando sobre a varinha e da função da varinha nessa prática. Então, assim, ele traz uma interpretação um pouco diferenciada e contextualizada para esse sistema aqui, né? Sobre a função, o uso da varinha. Ele fala de uma maneira mais ou menos geral, mas eu vou entender que ele tá falando especificamente para esse sistema. Primeiro, questão a se ressaltar que a varinha é o único objeto, então, usado pelo magista, né? Não tem espada, não tem adaga, não tem nada disso. Ou seja, o comportamento do magista nesse sistema é totalmente diferente do que a gente vê em outros sistemas. Aqui você não vai ameaçar espírito nenhum com espada. Aqui você não vai atacar espírito nenhum com nenhum objeto mágico, nenhuma arma mágica. Aqui, o processo é bem mais pacífico, digamos assim, da relação entre o magista e os espíritos evocados. Aí ele vem falando sobre a consagração da varinha, né? A varinha é feita de ébano, tal qual o pedestal, e ela tem inscrições em ouro. Tá aqui, ó. As inscrições que estão na varinha. Escritas em grego, né? Caracteres latinos também. Aí na página 87, ele fala assim, ó. A varinha tem a função de representar divina autoridade e comando. Sendo assim, ela deve ser tratada com o mais profundo respeito e dignidade em todos os momentos. Seu sentido não é, e nem nunca foi, o de ser uma condutora da vontade do magista. Assim como também não é uma vara de ataque, usada para ameaçar ou subjulgar espíritos. Ela é empunhada como um símbolo ativo de diplomacia divina. Quando você invoca arcanjos sagrados com esta varinha, você o faz com a assunção da inspiração e permissão divina. Então, o que eu estava falando antes, né? Ele vem dizer que a varinha é, então, um símbolo, né? Dessa relação. E não um objeto, uma arma. Como nós somos, estamos acostumados a entender os objetos mágicos. Até esse termo já denuncia, né? A relação comum que existe entre o magista e as entidades evocadas, né? A gente chama, de forma geral, tudo como arma. Por quê? A ideia é de que é um conflito, né? Sempre é um conflito de interesses. Então, você não pode sair do círculo, você tem que estar munido da sua espada. E se o espírito não te obedecer, você ataca ele com a espada, você ameaça ele com a espada, você destrói o selo dele, ou você evoca Deus e subjuga ele, etc. E aqui a relação é bem diferente. Isso não quer dizer que você possa sair do círculo. Lembrando que a gente está falando de anjo sob uma perspectiva que não é aquela perspectiva popular, de anjinho, loirinho, nem nada disso, não. A gente está falando de anjo com uma energia planetária. Não confundam as coisas, né? Apesar de não ser um sistema que, então, indica que há um conflito de interesses entre as partes, né? Ainda assim, existe ali toda a demarcação tradicional de círculo, de vestimenta, de arma, que é a varinha, que por mais que o Ashene dê essa interpretação, a varinha continua sendo uma varinha. Bom, aí depois ele fala sobre o hobbie, que apesar do original não falar sobre consagração do hobbie ou do manto, ele traz aqui algumas indicações de consagração, tanto para o manto quanto para estolas planetárias. Então ele traz essa sugestão. Aí depois ele vem falando do tripé. O que nós temos? Nós temos lá o magista aqui, o círculo, correto? Do lado de fora, o pedestal de ébano com a bola de cristal, a mesa sagrada ali, que ele fica apoiado, né? Entre essas partes, ou seja, entre o cristal e entre o magista, fica o tripé. E aí a opção, pode ser o tripé apoiado no chão, como por exemplo de câmera, etc., ou no chão mesmo, como um turíbulo, onde você vai colocar um incenso ali dentro, ou pode ser na mão do magista, e eu acho que dessa maneira não seria muito cômodo, porque você vai ter que ficar com aquele negócio ali na mão e vai ter que escrever, não sei se isso daria muito certo, mas é uma opção, ou seja, nesse sentido, ficar dentro do círculo, você ficaria incensando e ali escrevendo. E tem a opção da estaca, que é a opção que fica retratada lá no Magos, inclusive, que é uma estaca mesmo, né? Que você encrava no chão e aí fica ali produzindo um incenso. É lógico que essa opção da estaca só vai ser possível se você tiver um chão de terra, um local que você conseguir enfiar ali a estaca, senão não vai dar. Então, basicamente, para a maioria das pessoas, sobram as opções na mão e do lado de fora ali no tripé. Depois ele vem falando sobre the perfumes of art, ou seja, os incensos, né? Os perfumes. Aí o que ele fez? Ele pegou, ele fez uma pesquisa, né? Então, isso é um ponto interessante também, assim, ressaltar, que o Ashen, ele não se limitou ao livro do Barrett, o Magos, né? Por quê? Porque ele percebeu que há muitas similaridades entre esses grimórios, esses sistemas da Idade Média. Então, o que ele fez? Ele foi catando em alguns outros grimórios essas similaridades no uso de algumas coisas, etc. Você vê, basicamente, todos tratam de círculos, todos falam praticamente de varinha, de incensos, etc. Então, há de haver uma raiz em comum para isso. Então, se há essa similaridade, é possível, então, extrair uma coisa de um ou de outro e comparar para ver, então, naquilo que falta, né? O que se pode acrescentar. E foi isso que ele fez. Aí, ele pegou o Veritable Key of Solomon, o Eptameron, a Complete Book of Magic Science e os livros de Agrippa. Sendo que o que ele fez? Ele tirou o uso do sangue. Então, nesse ponto, ele omitiu o uso do sangue, porque, né? A questão pessoal lá dele, ele resolveu não usar e ele também não coloca aqui. Então, assim, se você quiser consultar as receitas originais, né? Que contém sangue, etc., você vai ter que ir nesses grimórios para ver onde estava incluído o sangue aqui e onde não estava. Ele não coloca aqui, mas ele dá a lista. Então, ele vem para cada anjo e ele coloca os perfumes que são atribuídos em cada um desses grimórios. Isso é muito interessante, porque aí você consegue ver no que se assemelha ou no que difere totalmente, etc. Depois, ele vem falando do anel. Aí, o original não trata também dos detalhes do anel. Aí, o que ele fez? De acordo com uma tradição, né? Com um padrão que se encontra, ele assumiu que, então, é um hexagrama feito de prata para ser usado no mindinho da mão direita. Então, seria um hexagrama, né? Um anel de Salomão, etc. Um selo de Salomão, ser usado aqui no mindinho da mão direita. Aí, depois, vem o lame que ele dá indicações que pode ser feito de prata ou de pergaminho. Aí, ele cita que no Lemegeton, lá na Boécia, esse lame é feito com pele de bezerro. Aí, ele vem desenvolvendo toda essa questão de como fazer o lame com pele de bezerro. Ele, inclusive, dá um site lá, por aqui em Manaus, Estados Unidos, para comprar por lá. Aqui no Brasil, eu dei uma pesquisada rápida e tem também essa opção, mas eu não me aprofundei muito. Só olhei por cima. Então, assim, quem tiver interesse, existe a possibilidade de fazer conforme o original com couro de bezerro. O Magos dá ainda a opção de fazer com cera pura de abelha. E, nesse caso, você pode até acrescentar especiarias e cores, etc. Ou seja, se você optar por fazer o lame com cera de abelha, você pode acrescentar esses detalhes. Já como especiarias, pergaminho, couro de bezerro ou com algum dos metais atribuídos aos planetas. Ou seja, você tem várias opções aí. Para quem é contra, por exemplo, o uso de animais, etc., pode usar algum dos metais atribuídos aos planetas. Quem não se baseia por esses critérios, tem a opção de usar a cera de abelha, né? Que por mais que não tenha a abelha morta ali, mas é de origem animal, e tem o couro de bezerro. Ah, aqui tem alguns homens, ó. Aqui. Que é de Cassiel, Sariel, Samael, Mikael, Anael, Rafael, Gabriel. São os sete lames dos sete planetas. Aí aqui ele vem falando sobre, em seguida ele vem falando sobre The Book of Spirits, ou Liber Spiritum. Que é o livro, então, que você vai usar dentro da ritualística. Então, assim, para entender, então, finalmente o conjunto todo da obra, né? Você tem lá o pedestal, você fica dentro do círculo. De dentro do círculo, você vai, então, escrever a tua comunicação com os espíritos, com perguntas e respostas. Ó, Renata. Essas coisas que você escreve, elas vão ficar no final. Então, você tem a opção de escrever no primeiro momento num rascunho, para depois passar para o livro. Mas o que importa é que esse livro é onde vão estar, então, selados, entre aspas, os espíritos. Então, esse livro, ele vai ter uma sessão para cada um dos espíritos, cada um dos sete espíritos. E aí você vai fazer esse registro desses contatos, dessa comunicação que você vai ter com eles. E esse livro, ele ressalta que ele não pode ser profanado. Então, ele é um livro extremamente sagrado, que ele só pode ser usado dentro do contexto cerimonial mesmo, né? Com toda a sacralidade exigida, etc. Que ele até teve problemas de dor de cabeça, etc. Quando ele tentou descumprir essa regra. Então, assim, é um livro que é mágico mesmo no sentido de ele agregar poder em si. É porque ele vai conter os selos dos espíritos, tudo ali, e toda essa comunicação. Então, ele não pode ser profanado. Bom, essa é a ideia, então. Então, o conjunto da obra todo é esse. Você vai entrar em contato com os espíritos, você vai anotar esse contato, o resultado desse contato, dentro desse livro. Aí, o que ele fez? Ele criou... É aqui, ó. Esse objeto aqui. Cadê? Ele criou esse objeto aqui. Por quê? O livro... O sistema original não dá indicação de onde o pedestal de Ébano, nem a mesa sagrada, ficam apoiados. A mesa sagrada é aquele disco, né? Aí, ele criou esse objeto, esse altar, que ele chama de altar das estrelas. Então, que no final vai ficar desse jeito aqui, ó. Desse jeito. Tá vendo? O pedestal de Ébony, a Holy Table, o altar das estrelas, que é essa mesa preta, o tripé ali na frente, e as duas velas. Essa é a configuração final. Em seguida, ele vem falando sobre o círculo, e aí ele diz aqui que a configuração original das descrições do círculo é muito grande. Então, ele diminuiu isso. Ele diz que menos para duas pessoas era muito grande, né? E a gente tá vivendo um tempo onde cada vez a gente tem menos espaço, né? Pra fazer as coisas. Então, se dá pra diminuir, né? Acho que não tem muito problema. Ele vem dizendo que o círculo pode ser feito no próprio chão, né? Como é de conhecimento comum, ou você faz numa lona, ou num tecido, ou qualquer coisa que você queira, seja pra apagar depois, ou seja pra manter de forma permanente. Qual é o diferencial desse círculo aqui? Aqui, você vê, ó. Tem os nomes sagrados aqui. Tá vendo? Esse é o círculo, só com os nomes caracteres latinos. E aí, depois, tem os nomes aqui em hebraico também. São os mesmos nomes. Mas reparem que há um espaço branco ali, ó. Tá vendo? Tem aquele espaço em branco. Aquele espaço em branco é onde você vai colocar o nome do anjo. Então, aqui é um exemplo. Aqui ele botou o espírito de Cassiel. Espírito de Cassiel ali. Aqui. Então, o que você pode fazer? Você pode criar vários pedaços com cada um dos anjos, com os selos dos anjos, etc. Cada um aqui. E encaixar, de alguma maneira, encaixar isso no círculo. Ou seja, você pode ter aquele círculo geral com aquele espaço em branco, né? E aí você cria esses pedaços em separado e aí você encaixa na hora de fazer o ritual. Ou seja, eu vou fazer um ritual pra Cassiel. Você vai encaixar o pedaço de Cassiel. Vai fazer o ritual pro dia de Sarriel. Você vai pro dia de Sarriel. Samael e assim sucessivamente. Então, pra cada dia... Pra você não precisar ter vários círculos diferentes, né? Então, você encaixaria essas partes. É muito prático, né? Nesse sentido. É muito interessante essa maneira. Porque, de fato, vai te poupar aí na questão de trabalho, né? Mas é questão, às vezes, de logística até, né? Uma questão mais inteligente. E aqui como fica, tá vendo? A configuração do trabalho como um todo. O magista aqui no meio. Paramentado e tudo. O círculo em torno dele e o altar das estrelas ali e tudo mais. A obra sendo executada. Bom, aí em seguida ele vai falando sobre a purificação. Que ele destaca como uma parte muito importante para a execução dessa obra. Então, foi uma purificação mental, uma purificação física e etc. Então, assim, ele fala aqui na página 131. Como um sábio homem uma vez disse. A coisa mais poderosa que nós podemos fazer, como humanos, é dizer não para nós mesmos. Negar certos hábitos, desejos, distrações e preocupações inconscientes é um ato de autocontrole e empoderamento. Ao invés de deixar nossos quereres e desejos nos controlarem, Nós fazemos esforços conscientes para escolher o que nós fazemos e como agimos sob cada detalhe. Reclusão é uma prática poderosa que é encontrada em todos os lugares do mundo e um estilo de vida escolhido por muitos religiosos e líderes espirituais ao redor do globo. Ser apto a purificar a si mesmo e prosseguir de mãos vazias, entre aspas, é reconhecer que as coisas não nos dominam, mas nós as controlamos. De forma geral, passamos a prestar maior atenção e a controlar várias ações e hábitos que de outras maneiras nos passariam de forma desapercebida. Então, eu estou falando disso, né? Sobre a questão do trabalho, ele tem que estar alinhado não só com a prática externa, né? Mas a prática também interna. Porque o que a gente está falando? A gente está falando de um trabalho de feitiçaria, digamos assim? Não. A gente está falando de um trabalho teúrgico, místico, né? Então, esse tipo de sistema aqui não é um sistema que você vai veredar para, como eu falei lá no começo, para obter coisas o tempo inteiro. Não. Esse é um sistema que você vai veredar para ter o contato com esses seres planetários. É um objetivo quase que místico. É um sistema teúrgico. Então, o posicionamento, a postura aqui é um pouco diferente do que a gente vai encontrar em outros sistemas. Então, o objetivo dele não é imediatista. No qual você vai, ah, eu quero um carro semana que vem. Então, você vai lá e começa a trabalhar com esses anjos aqui. Não, não é assim. Esse sistema aqui, ele tem por objetivo um contato, uma relação com esses seres. O que ele vem trazendo é a falta de controle sobre o próprio corpo, ou sobre os hábitos, etc. Que ele cita, então, como necessário. Esse tipo de controle é necessário para o contato e toda a questão mágica, né? Mas, mais uma vez, ressalto. Essa é uma perspectiva teúrgica. Isso não quer dizer que toda pessoa que lide com magia tenha que se guiar por esses parâmetros. Não. Isso é dentro desse contexto, dentro desse sistema, dentro da perspectiva do autor, etc. Aí ele vai citando aqui alguns exemplos de métodos de purificação, né? Através da água, através do jejum, da oração, do retiro e da meditação, e dos olhos e incensos. Aí ele cita aqui também o livro O Sistema de Abramelim, né? Que é esse livro aqui, ó. Eu li esse livro tem muito tempo e... Bom, se vocês quiserem que eu faça uma resenha sobre ele, coloca aí nos comentários. Que aí eu faço, peço aí, se vocês têm interesse, etc. Porque eu, sinceramente, por princípio, não penso em fazer uma resenha desse livro agora, não. Nem sei se eu vou fazer. Mas, se vocês quiserem, coloca aí depois eu faço. Bom, aí ele cita esse livro, né? Esse Sistema, na verdade, que é o de Abramelim. E assim, o que eu quero destacar nessa questão da purificação é o risco do moralismo. Então, assim, não confundam purificação com moral. Com o conceito moral, né? Que a gente vê aí, comumente, na mídia e no discurso de algumas pessoas, de alguns segmentos religiosos, etc. A purificação aqui é uma purificação da mente, do corpo, etc. Que ele está destacando. Não tem nada a ver com pequenezas. Que muitas vezes a pessoa está ali como se fosse aquele santo, mas internamente é uma pessoa extremamente corrompida, é uma pessoa extremamente hipócrita, etc. A purificação aqui é uma purificação tanto externa, no sentido do corpo, quanto interna. Ou seja, não adianta você estar externamente, aparentemente, desejando paz e amor para o mundo, enquanto internamente você quer arrancar a cabeça do vizinho. Então, mais uma vez, ressalto. Esse é um sistema teúrgico. Esse é um sistema que tem, por objetivo, um contato com essas entidades, etc. E é uma relação de teurgia. Não é uma relação de magia conforme os padrões de outros sistemas, de outros grimórios. Bom, aí a continuidade aqui, ele faz o questionamento, que você deveria se fazer, ele dá cinco W's, né? Who, what, when, where and why? Ou seja, quais são as suas razões para praticar o rito, né? Aí ele vem dizendo, quem, o que, quando, onde e por que você está intencionando praticar esse rito? É uma questão, são perguntas que você deveria se fazer antes de iniciar qualquer relação com esses seres. Bom, aí ele vem trazendo, então, um checklist para você fazer de cada coisa que tem que estar dentro do rito, para que você não esqueça. E ele vem dizendo que, caso você não seja cristão, que você pode adaptar, então, as orações, etc. Para o seu segmento, né? Digamos assim. O capítulo 6 se chama E aí ele vem falando da experiência que ele teve com esse arcanjo. E aí ele diz que, durante o processo da ritualística, ele viu dentro do cristal uma figura negra com uma foice imóvel, assim, estática, dentro do cristal. E que essa figura, aparentemente, aceitou o pedido que ele fez. Lembrando que a Ciel é, então, o espírito de Sábado, ou seja, relacionado ao planeta Saturno. Então, a gente vê o quê? A questão da foice, né? Como um símbolo ali que representa, então, esse tipo de energia. Então, tu vê que não tem nada daquela coisa imaginada comum, né? De, tipo, um anjinho com cabelos loiros e um monte de luz e coisa desse tipo. Não. A ideia está muito mais relacionada ao conceito pagão mesmo, né? Lá de Saturno e etc. com a foice, do que com qualquer conceito cristão. Apesar de todo o cenário, né? Ao menos no sentido das evocações, girarem em torno disso. O capítulo 8 se chama E aí ele vem falando que, independente do quão tradicionalista, do quão centrado ali na prática, Alguém possa ser, dificuldades podem ocorrer. Ninguém está isento disso. E que, muitas vezes, essas dificuldades acabam por ou fazer o indivíduo desistir, Achando que, ah, isso aí não funciona. Ou ele vai modificando aquilo a tal ponto que o final, né? Que ele transforma aquele sistema, não tem nada a ver, acaba não tendo nada a ver com o sistema original. Ou seja, a pessoa vai adaptando aquilo, como eu tinha falado lá no começo, né? A pessoa vai adaptando aquilo de acordo com as dificuldades dela, ao invés de tentar superar essas dificuldades. De persistir. E aí ela acaba, como no final, tendo um sistema ali que nada se assemelha àquele sistema original. Que nada tem a ver com aquele sistema original. E, muitas vezes, eu ouço muito isso, né? Isso gera o quê? O que tem muita gente falando aí hoje em dia. De que, ah, não, isso é tudo psicológico e etc. Que os espíritos não são visíveis e etc, etc, etc. Bom, geralmente isso denuncia justamente essa falta de experiência, né? Essa falta de contato real. Porque a pessoa, ela fala, olha, como nunca aconteceu pra mim, então isso não existe. Daí ela começa a espalhar isso como se fosse uma verdade, né? Mas, né? Pra quem é tradicionalista ou pra quem já teve experiências nesse sentido, sabe que não há dúvidas, né? Esses seres, eles são visíveis, sim. Bom, e a seguir ele dá alguns detalhes a mais sobre, por exemplo, Como a utilização de objetos, tais como o gravador dentro da ritualística, né? Que ele acha mais indicado do que uma câmera. O uso de uma lâmpada. A lâmpada de um lampião, né? Porque você não pode acender a luz. Não pode ficar com a luz acesa e as duas velas podem não ser suficientes Pra você conseguir enxergar ali na hora de escrever. Então, é interessante que você tenha um lampião, uma lamparina, ali pra te ajudar na hora de escrever, de dentro do círculo. E ele diz que, ele conclui, né? Que já teve contatos com outros sistemas, com outros espíritos, Mas que esse, de fato, é então aquele ao qual ele mais se alinhou, se afinizou, né? Então, ele teve maior sucesso. O Achen lançou um novo livro recentemente, que chama Gateways Through Light and Shadow. Então, bom, esse livro acho que ainda tá na edição em capa dura, E ainda não tá, não foi lançado a versão em paperback. Quando lançar a versão em paperback, eu vou comprar, então, e aí trago aqui a continuidade, Que é uma continuidade desse livro, né? Que é onde ele relata, então, as experiências e etc. Esse livro, ele é destinado realmente para o iniciante, né? No sentido de dar toda ali, toda a instrução necessária pra que o indivíduo inicie nessa prática. Não preciso nem dizer que o livro é extremamente recomendado, né? Pra todos aqueles que tenham interesse em se iniciar nessa prática da arte de atrair espíritos para dentro de cristais. Eu acho esse livro fundamental pra quem queira se enveredar por esse sistema. Eu diria que esse livro é mais importante que o próprio Magos nesse sentido. Por quê? No capítulo que o Magos traz, o sistema de tritêmios, que é esse sistema, Ele é muito generalista, é muito simples, são pouquíssimas páginas, se não me engano são 5 ou 6 páginas. Eu falo disso no outro vídeo. Então, assim, você vai ter pouca referência além do básico, né? E o Achen não, ele vai te dar todos os detalhes. Eu não citei aqui, olha que o vídeo já ficou longo, né? Mas ele dá as medidas de como você construir os móveis. Ele dá os detalhes sobre o tamanho da bola de cristal, As medidas pra você construir o pedestal de ébano, As medidas da varinha, das sites pra você fazer consultas astrológicas, Pra você fazer compras de ervas, de óleos e coisas desse tipo, As medidas do manto e tudo mais. Todos esses detalhes, os pormenores mesmo, Ele não é generalista não, ele é bem específico. Então, todos esses detalhes você vai encontrar nesse livro. Então, realmente, se você tem interesse, se você ficou interessado em praticar esse sistema, Esse livro é indispensável. Ou o Magos, ele não é uma obrigação para se entender esse sistema. Com certeza não. Caso você queira adquirir o Magos, vai ser mais por uma questão mesmo de, Como eu digo no outro vídeo, Uma questão de ter um livro que é um livro raro, Que é um livro histórico, Mas a nível de prática do sistema, Gateway through Stormwind Circle é sem dúvidas essencial. Bom, e pra você que me acompanha e me acompanhou até aqui, Muito obrigado pela atenção e até a próxima.